Música Ora então estamos no dia 15 de dezembro do ano 2017 Eu José Bolino Cunha Nogueira, mestre do Jogo do Pau Estou a falar para o Sr. Pedro Silva Um homem que se interessou por as aprendizagens do Jogo do Pau daqui de FAF Então Sr. Pedro Silva, diga-me lá Como é que o Sr. veio parar aqui a minha casa E qual é o seu interesse do Jogo do Pau? Olha mestre, foi assim Eu andava, eu sou interessado pelo Jogo do Pau Minha direita, isso Eu sou interessado pelo Jogo do Pau Porque é uma coisa que é de luta e de combate Eu sempre gostei disso Porque também estou ligado à luta com bastões e outro tipo de lutas E por ser uma coisa que eu sempre ouvi falar das memórias antigas Ouvi a falar certas pessoas Eu sou de uma zona norte onde não havia isso Mas havia histórias, nomeadamente escritores antigos que tinham memórias disso Pronto, e eu um dia estávamos num encontro nosso O mestre fez a lá estar direito Mas o Sr. praticava ou o que é? O que é que pratica? Nós praticamos luta de bastão e de faca a várias armas Sim Mas isso é um pouco idêntico ao Jogo do Pau, ou não? É, por acaso é Mas eu não sabia que era Mas até melhoramos Eu acho que melhoramos Com aquilo que eu consegui aprender do Jogo do Pau E um dia estávamos num encontro nosso E um amigo meu da Suécia O Irmínio Sabovic Disse assim Olha lá, tu não queres Tu não sabes se existe o Jogo do Pau aqui no norte Não, acho que já está tudo Já desapareceu, já não fazem, não sei Mas tens a certeza? Eu disse A certeza não tenho Então a certeza vai procurar E eu fiquei a pensar naquilo E andei uns dias a pensar Ele tem razão E então fui à internet Hoje em dia é o que se faz Fui à internet E na internet Parecia-me aqui Ali Bucos Spanhos, Faf Mas tudo assim Notícias antigas Mas será que existe? Olha, vou-me meter no carro E vou pesquisar E então Vim bater Primeiro Até fui bater a Bucos Porque eu perdi-me Eu não conheço esta zona na altura Perdi-me na autoestrada Fui ter a Cabeceiras Porque achei que Fafo era para depois de Cabeceiras E foi Cabeceiras, Bucos Ah, Bucos é aqui perto Lá me indicaram Lá fui, encontrei o falecido Mestre Taurides E fiz-lhe uma entrevista na autoestrada E ele disse que não ensinava e tal Mas eu estava curioso por histórias Eu não estava muito no aprender Quer dizer, gostava de aprender Mas não vou dizer nada disso Porque eles não me conhecem de lado nenhum E não me vão agora ensinar E depois também era muito longe E depois ele disse Ah não, 15 pés em Fafo também lá tem E ali no Salto Depois que ia ir a Salto mais tarde Mas nesse dia vinha-se pés E parei no Café Sepanense E estava o seu sobrinho Hugo Certo Aí estava lá Ah, isso é o meu tio Ele costuma estar ali no mercado Eu fui ao mercado Você não estava Estava a sua esposa Estava a sua esposa Sim, meu marido de facto Está ligado Mas ele hoje não está Se eu deixo o contacto Eu deixei o contacto Ou ela deixou-me no seu contacto Já não sei Pois eu telefonei E vim Um dia até consigo E nunca mais me esquece Você é à porta do mercado A simples baixos cruzados Então o senhor O que é que quer do jogo do pau? Sim, foi essas palavras para nós E eu Eu gostava de saber umas histórias E também queria Não sei se sabem João Varas E tal Mas você quer a vara Para quê? Se não sabe jogar E eu disse Bem, realmente E tal Mas umas histórias Podíamos fazer uma entrevista E tal Para recolher E tal E Está bem Podíamos fazer Mas olha Venha então Venha comigo E eu Meti-me no carro Atrás de si E você trouxe-me aqui Para a sua casa Para darmos o carro Não sabia Você foi à garagem Trouxe-me umas varas Pôs-me ali no caminho Isto foi em agosto de 2015 Meados Ali Início de agosto Início de agosto 2015 Nós tínhamos tido O encontro em julho Aquilo foi logo a seguir E E ali no caminho E você As suas palavras foram Então vamos lá ver O que é que o senhor sabe E eu Certo E eles Oh 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 Senhor Abelino Eu não sei nada Eu acho que nesse dia Ainda lhe chamei Senhor Abelino Depois chamei-lhe sempre mestre Sim, mas Para mim é meu mestre Mas Porque eu não sei nada Vamos lá ver Então você diz que faz bastão E faz não sei o que Porque eu tinha lhe contado Vamos lá ver o que é que faz E tal E lá começamos ali Tivemos ali uma hora e tal Ou não sei Depois estivemos a falar um bocado Fizemos a tal entrevista No seu mercado E pronto E eu pedi-lhe se me ensinava E o mestre Eu tenho muito tempo E tal Olha que isso vai-lhe ficar caro E eu disse Não Você diga o que é Se eu puder Diga o que é Que eu cá venho Eu também Então deixe-me pensar Você ficou Não me disse logo no dia Você Depois eu telefonei a seguir E você disse Olha eu estive a pensar Venha a dia tantos e tantos e tantos Ou ficou logo combinado no dia Foi assim uma coisa Mas não ficou bem E eu vim Até me lembro Tenho vim de seguido Houve ali Três dias seguidos Que eu vim Ou numa semana vim três vezes E você sempre ali A malhar comigo sozinho E pronto E depois continuámos E começou os treinos À sexta-feira Que não havia treinos na altura Estavam parados Estavam parados Exato Já estavam parados há um ano Sim, sim Quando eu apareci em agosto de 2015 Porque você me disse Pronto e começámos ali A treinar uma vez por semana Depois passou para o regime De uma vez por semana E depois andámos muito tempo Só os dois Depois apareceu Começou a aparecer o seu sobrinho Nuno Sim Depois veio o Bruno também Sim, sim Depois veio o Jorge Depois mais tarde Para aí em janeiro Ou fevereiro Foi por aí Ali no fim do inverno Apareceu o seu irmão E o seu sobrinho Portanto o Bernardino O Bernardino e o Bruno E o mesmo Música Transcrição e Legendas Pedro Negri